Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve, professor André Vinícius de Geografia aqui com vocês para mais uma análise e correção de questão do Enem, essa aqui de 2021 da prova de segunda aplicação. Vamos lá? Os agrotóxicos estão entre os principais instrumentos do atual modelo da agricultura brasileira, centrado em ganhos de produtividade, tendem a acumular-se no solo e na biota, e seus resíduos podem chegar às águas superficiais por escoamento e às subterrâneas por lixiviação. O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da população, tanto dos consumidores dos alimentos, quanto dos trabalhadores, que lidam diretamente com os produtos. A contaminação de alimentos e a degradação do meio ambiente. Então aqui ele vem falando sobre a questão da utilização de agrotóxicos, lembrando que o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais usam, mais permitem, mas libera a entrada desses agrotóxicos, onde em outros países eles já foram abolidos. Tudo isso por causa de quê? Para fazer com que tenha uma grande produtividade, esse agronegócio brasileiro, fazer com que tenha lucros exacerbados. Só que tudo isso tem uma consequência. Então tem a questão do solo, tem a questão das águas superficiais, o escoamento para as águas subterrâneas, tudo isso provocando desgaste do solo e poluição de nossas águas. Fora a questão, como ele fala aqui, da saúde, dos consumidores dos alimentos e de quem trabalha diretamente com esse agrotóxico. Então, contaminação de alimentos e degradação do meio ambiente. Uma ação com potencial para atenuar, ou seja, para fazer frente com esses problemas socioambientais, que os agrotóxicos apresentam é o quê? Qual seria a solução adotada para diminuir ou, de repente, até eliminar a utilização desses agrotóxicos? Letra A. A adoção de energias limpas. A energia limpa facilita, diminui o custo de produção, o gasto com a energia. Muitos desses agronegócios já se utilizam de energias limpas, principalmente as placas de energias fotovoltaicas, a energia solar. Então, isso já diminui o custo da produção. Mas aqui é para atenuar um problema socioambiental. Fiscalização de fontes hídricas. Elas são, mas agora você não tem que fiscalizar a fonte hídrica, você tem que diminuir o uso desse agrotóxico. Letra C. Utilização de controle biológico. Letra D. Formação de cooperativas rurais. Existem cooperativas rurais, essas cooperativas também se utilizam do agrotóxico. Letra E. Conservação dos parques naturais. Se a gente conservar um parque natural, a gente tem que eliminar essa agricultura. Então, não vai ter produtividade. Então, isso aqui foge de questão de problema socioambiental. Então, a gente vai aqui na letra C. A utilização de controle biológico. Então, você usar produtos mais naturais, até mesmo inserção de insetos, que são predadores naturais de uma outra praga. Fazer esse controle biológico e diminuir a utilização desses agrotóxicos, já vai atenuar e muito os problemas socioambientais. Então, galera, é isso aí. E eu aguardo vocês na próxima.